A pista de skate do ginásio do Olivar Lavarda em Pato Branco esteve muito movimentada no sábado e domingo com a segunda etapa do circuito paranaense de skate Amador. Mais de 120 atletas de vários pontos do estado e do país participaram do evento, como o André que veio junto com seu pai de Brasília, Distrito Federal. Eu ando há dois anos e sete meses de skate. Nesse tempo já conseguiu alguns prêmios? Já consegui vários já. Qual que você destacaria? Ah, um campeonato lá de Goiânia, foi um circuito que eu ganhei o circuito. Outras conquistas também? Também. A expectativa é que eu bato por aí? Ah, vai ganhar. O pai acompanha o filho em todas as conquistas dentro do esporte. O skate ainda necessita de muito apoio, né? Então hoje a gente... fazer o que gosta é muito bom, né? Então o filho fazendo o que está gostando, então a gente procura acompanhá-lo aí, né? A gente... já fomos a São Paulo, estamos vindo aqui no Paraná, porque pra nós é referência no skate, né? Então a busca do melhor nível pra ele faz com que a gente se desloque a esses 1.800 quilômetros até aqui. Vale a pena conhecer o Brasil todo o mesmo tempo. Com certeza, né? E o que é mais importante, né? Você está acompanhando o filho que está fazendo o que gosta, né? Campeão do circuito goiano de 2008, né? Na modalidade overall, categoria mirim. E conquistou 11 campeonatos no ano passado, em primeiro lugar entre Brasília e o estado de Goiás. E agora saindo em busca de ter uma experiência melhor. O presidente da Federação Paranaense de Skate, Christian Pereira, também acompanhou todos os trabalhos da etapa do circuito paranaense de skate amador. A gente tem 6 categorias, que é dividido em infantil, mirim, iniciante, feminino, amador 2 e amador 1. Daí, dentro das categorias, a gente divide por baterias de 10 atletas. Cada bateria tem um reconhecimento de pista de 10 a 15 minutos. Varia dependendo da quantidade de atleta inscrito no evento. Daí, após esse reconhecimento de pista, cada atleta tem uma volta individual de 1 minuto. Para fazer a sua linha, fazer a sua apresentação. E aí, ele é avaliado por 3 juízes profissionais. Como você avalia, como presidente da Federação, a pista de skate de Pato Branco? Eu ando de skate há 20 anos, sou skatista profissional. E eu considero a pista aqui de Pato Branco a melhor pista de skate do Paraná, público. E aí, ele é avaliado por 5 minutos. Obrigado.